Vamos começar preenchendo essa sobrancelha, tá gente? Eu vou usar esse duo aqui da Mahave Faz tempo que eu tenho ele, mas eu demorei pra testar E quando eu testei eu fiquei chocada, porque ele é muito pigmentado Eu vou começar pela cor clarinha E vocês vão ver, olha, eu começo aqui por baixo E vou já desenhando toda essa parte de baixo, olha Só com a cor clarinha ele já traça super bem E parece que eu tô usando a escura, assim, é muito legal Olha a diferença, gente Depois eu vou contornar direitinho Porque eu faço assim bem doidão, depois eu venho contornando direitinho Mas só pra vocês verem mesmo a pigmentação Como é muito boa Vou pegar o corretivo e vou contornar Hoje eu tô usando o BT35 da linha Bruna Tavares Vou fazer a pele, gente, vou usar o Potty Filler da NYX É muito importante usar um primer Fazer a maquiagem dura mais e claro Pra deixar a pele mais bonita, né, bem preparada Tô com essa espinha horrorosa aqui Eu vou aplicar um pouquinho do corretivo verde Também da linha Bruna Tavares Bem aqui em cima dela Tentar esconder, né? E também de algumas manchinhas Gente, é uma gota, porque esse corretivo aqui Meu Deus, ele é muito verde, tá? E eu vou aplicar a base da Candy Esperenice A minha é na cor 4 Ela é a base super fluida Eu acho que é uma base confortável de se usar assim Quando tá muito quente Ela é uma base que eu considero leve, sabe? Por ela ter esse acabamento fluido, né? Uma base cheirosa também Já tem resenha aqui no canal, gente Pra quem quiser saber mais dessa base Eu vou deixar o corretivo por último Caso caia alguma sombra Que a gente consiga consertar mais fácil, tá? Mas eu vou já pular pros olhos Eu vou aplicar esse primer aqui da Benefit Que é o Stay Don't Stray Em toda a minha pálpebra Também pra ajudar a fixar melhor a sombra Você aplica seu primer de sombra aí favorito, tá? Queremos duração Queremos que a sombra fixe no lugar por bastante tempo Hoje eu vou usar essa paleta aqui da Lu Ferraz Que é maravilhosa, gente Olha isso Olha essa paleta Vou começar por esse tom aqui de marrom bem clarinho E, gente, a paleta é mega pigmentada Cuidado, meu bem Cuidado de aplicar ela Peguei um pincel bem grandão Pra esfumar tudo aqui E eu vou trazer um pouquinho dessa sombra Até pro cantinho aqui, ó Interno Pra esfumar bastante E fazer movimentos circulares, olha Vou pegar esse tom aqui Pelo lado da paleta Bem clarinho Vou aplicar aqui abaixo Da minha sobrancelha Pra iluminar Também vou já aplicar aqui Na minha pálpebra Esse tom clarinho E agora eu vou pegar uma fita Vou colar aqui Pra gente fazer um delineadinho Pego aqui de baixo Pra cima Pra quem realmente tem dificuldade É a melhor forma Vou pegar um lápis preto Esse aqui é o Mega Impact do Avon E vou fazer o traçadinho aqui Com ele Pode passar por cima da fita Não tem problema Então assim, ó Zoadão mesmo A gente vai pegar um pincel O mais legal é usar Assim, pincel chanfrado Ou um pincel retinho Pequeno, né Pra gente esfumar aqui Esse preto Então eu venho Com calma Esfumando esse delineado E cobrindo Todas as partes Que eu quero Que eu fiz todo zoado aqui Então eu vou Fazendo o delineado Da forma Tradicional Tradicional Esfumando o lápis Se você deixar só o lápis Como ele é cremoso É capaz dele manchar Sua pálpebra Quando você abre o olho Então por isso Que a gente vai pegar A paleta aqui da Lu Ferraz Com a sombra Opa Com a sombra preta E com o mesmo pincelzinho A gente vai Aplicar esse preto Por cima Esfumando Esse delineado Meio que selando O lápis E esfumando também E o lápis Não vai carimbar A partir daí Eu vou tirar aqui Desse lado Pra vocês verem É legal esfumar Bem aqui, ó Pra dar esse efeito bonito E aqui Na parte de cima A gente vai esfumando Assim, olha Com o pretinho E é uma forma Mais fácil De você delinear E agora eu vou usar Um astro Aqui da maquiagem Uma coisa Que eu tava ansiosa Pra usar Eu não usei ainda, gente Que é esse glitter Aqui da Estila Ele é um glitter É o Magnificente Metals Glitter And Glow Liquid Eyeshadow Ele é uma sombra líquida Em glitter Digamos assim O meu é na cor Kitchen Karma E é isso Isso aqui é pra brilhar Mesmo no ano novo Uma opção também É esse aqui Da Dylos Que é muito legal Ele é a sombra líquida Psicodélico Ele também deixa Esse brilhinho Super legal Só você aplicar Uma sombrinha clara Por baixo E aplicar ele por cima Que também dá um glitter Mas como eu tava ansiosa Pra usar esse da Estila Falei Chegou a hora Então eu venho com O próprio aplicador Olha Eu nunca usei essa sombra Gente Dizem que ela gruda Na pálpebra E não carimba Tá Vou testar agora Porque Vocês sabem Que minha pálpebra Carimba tudo Dá mais sombra líquida Assim A da Dylos Ela chega a carimbar Um pouquinho Se eu não esperar Secar bem Sabe Eu vou espalhar Um pouquinho Aqui com o pincel Pra ver se seca Mais rápido Vou voltar Com a palhetinha E dar uma arrumada Aqui no delineado Com o pincelzinho pequeno Eu vou usar esse tom de marrom Aqui E vou aplicar bem Entre o brilho E entre o marrom Que a gente já tinha aplicado E agora eu vou aplicar A máscara de cílios Vou usar esse daqui Da Tracta Alonga Define Vou usar esse aqui Da Dye Makeup Ele é o 415 É um mega cilhão Eu vou colar ele Já volto Apliquei o cilhão aqui Já dá um up Na maquiagem Vou usar o corretivo Que eu usei aqui Na parte de cima Que é o BT35 Da linha Bruna Tavares A pessoa se confunde Cada tutorial Eu uso uma cor desse corretivo Mas gente O BT25 BT30 BT35 BT40 Dá pra usar Então assim As cores são muito próximas Então eu consigo usar todos E no final da maquiagem Com pó e tudo Com bronzer A gente consegue finalizar A maquiagem tranquilamente Vou selar com esse pozinho aqui O RCMA Agora a parte de baixo Aqui eu vou novamente Aplicar o lápis preto E aí com o nosso pincel Chanfrado Eu venho esfumando Esse lápis O pincelzinho achatado Eu vou pegar Essa sombra marrom quente E vou esfumar Aqui abaixo do lápis E agora com a sombra preta Eu vou selar o lápis Eu vou aplicar bem por cima Vou voltar com a sombra líquida Mas agora eu vou pegar Com um pincelzinho Bem pequenininho Vou aplicar aqui no cantinho E trazer um pouquinho Aqui pra baixo Olha Eu achava que ela não soltava Muito glitter Mas ela cai glitter sim Tá Então Cuidado na hora de fazer a pele Vou aplicar um bronzer Vou usar esse daqui Da Mahave Que é o Bronzã Iluminador Ele é o bronzer brilho Contornar e bronzear Já o rosto Olha Não que eu esteja muito bronzeada Blush coradinho Vou usar esse daqui Da Balm Springs Da The Balm E o iluminador Eu vou testar hoje Esse daqui O da Zanf Que é um iluminador emulse Eu acho que o efeito Dos produtos emulse Líquido Fica uma coisa mais natural Pelo menos Os que eu já testei Então fica interessante Assim pra você usar na praia Pra uma coisa que você queira Aquela pele iluminada De dentro pra fora Sabe Então Pode ser que fique interessante Mas esse aqui Eu achei ele bem gritante até Esse aqui é bem pouquinho Ele fica bem discretinho Mas eu apliquei demais Gente Aí ele ficou assim Ó Glow beleza Glow beleza Mas tudo bem É ano novo É natal É festa Vão brilhar né Vão brilhar Vou aplicar esse daqui Que eu tô testando Que é um próximo lançamento aí Tá Então Vou testar aqui já Em vídeo com vocês Que ele é a cor vira lata Tô testando essa cor Pra minha nova coleção Com a Tblogs Então por isso que eu quis usar hoje Já pra dar um spoiler pra vocês Mas Fica a seu critério Usar a cor de batom que você quiser E é isso Eu espero que vocês tenham gostado Das diquinhas também Se inscreve no canal Se você não tá inscrito Dá o seu joinha Um beijo E até a próxima Tchau 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 Tchau